E aí galera boa tarde, boa tarde, quase boa noite. Acabei de passar uma lá da serra aqui, começar a descer a Serra do Cadeado aqui. Desculpa. Começar a descer a Serra do Cadeado aqui, é uma serra, até ela é curta né, mas ela é forte, mas ela é curtinha. Aqui é a descida dela, depois tem outros trechos de descida, mas não é igual e bastante subida. Na verdade, a Serra do Cadeado são vários, vários trechos ali né, subida e descida. Mas aqui o ponto mais conhecido como Serra do Cadeado é esse que a gente vai descer aqui. Começar a descer aqui. Aqui no município de Mauá né, Mauá da Serra. É uma serra, ela é perigosa essa serra, porque dá muito acidente né, quando a serra não é perigosa, não tem acidente. Então devido a sempre ter acidente nessa serra aqui, ela é considerada uma serra perigosa. Mas é perigosa para quem não, não respeita né, o limite de velocidade né. Acaba deixando o caminhão descer demais e não toma o devido cuidado né, para manter uma velocidade segura e também não tá utilizando muito o freio né. Para a hora que precisar o freio tá, tem que tá ali gelado né, tem que tá fria as longas ali, para se precisar em uma emergência conseguir parar o veículo. Aqui, eu posso deixar o freio motor no primeiro estágio, e descer tranquilo. A velocidade máxima da serra aqui é 60 por hora. para quem trabalha com o container é, tem que tomar um cuidado muito maior né, porque o container normalmente as cargas vão bem alta, aí você, a tendência é ter que fazer as curvas bem mais devagar, porque a carga muito alta é perigosa. E os containers, normalmente a carga é muito alta. Os caras querem ocupar todo o espaço possível do container ali. Agora são cinco e meia da tarde, daqui a pouco vai escurecer aí. Ainda bem que deu para pegar, pegar a serra aqui de dia ainda. Eu vou ligar o segundo estágio do freio motor, só para vocês verem a diferença no barulho. Viu como é potente o freio motor do Iveco. Liguei o segundo estágio aqui, agora estou em décima marcha aqui. Eu subi uma marcha agora, estou em décima primeira marcha aqui. Para diminuir ali a rotação, mas o que segura realmente um caminhão com freio motor é a rotação alta. Não é o freio. Você pisa no freio motor, liga o freio motor e deixa a rotação ir. Deixa a rotação ir alta que não tem problema. Tem que trabalhar na faixa amarela ali. Se estiver trabalhando na faixa amarela, está tranquilo, não tem perigo nenhum. Ele segura bem daí. Aqui está no segundo estágio do freio motor. Estou a 60 km por hora. na curva aqui pede 40 km por hora. Então a gente diminui a velocidade. Não tem segredo. Toda serra é só você respeitar o limite da velocidade ali e descer devagar. Começa descendo devagar e termina descendo devagar. Porque se você começar a descer correndo, corre o risco de você não conseguir frear. Pode acabar perdendo o controle do veículo em uma curva ou alguma coisa. Desce devagar que é tranquilo. Tem vários vídeos na internet aí que o pessoal fala como descer uma serra. Cada um tem um jeito de descer né. Eu quero descer devagar. Ainda mais com um veículo pesado. Carga alta. Mas é bem tranquilo mesmo. Quem vai começar a trabalhar com o caminhão. E respeitando essa regra básica de respeitar a velocidade. Observando a regra de respeitar a velocidade. Dificilmente a pessoa vai se envolver em um acidente. Lógico que o veículo tem que estar com a manutenção em dia. Tem que estar com os freios bem regulados. Tem que estar com o freio bem regulado. Esse tipo de coisa assim. Vai regulando o freio. Regulando o freio é bem tranquilo. Acabei de desligar o freio motor aqui. E agora só tem mais duas curvas ali. E praticamente nem precisei usar o freio. Então o freio está em condições normais de uso. Bem tranquilo mesmo. Mas é igual eu estava falando. Para quem vai começar não tem que ter medo. Tem que ter respeito. Tem que ter respeito. Respeitando a pessoa sempre consegue descer uma serra bem tranquila. Observar a velocidade está em casa. Que praticamente terminou essa descida. Que é a da serra que é a descidinha mais forte que tem. Principalmente porque tem muita curva. O perigo dela consiste mais nas curvas do que na descida em si. É muita curva. É curva em cima de curva. Daqui a pouquinho estamos chegando no município de Ortigueira. Gravei esse vídeo para vocês verem a descida da Serra do Cadeado. Ainda tem. A Serra do Cadeado vai longe ainda. Mas é só aquele pedaço ali que é a descida mais forte mesmo. O dia inteiro rodando pessoal. O dia inteiro rodando. Saí lá de Mato Grosso do Sul. Lá no distrito de Amandina. Onde eu dormi lá. Sete e meia da manhã. Sete e meia da manhã. E só parei só para abastecer lá. E para almoçar. E pau na máquina. Com a manhã lá Itajaí lá. Essas trepidação que dá. Não é por causa do suporte. É por causa da ondulação na pista mesmo. Beleza meu povo. Vou encerrar aqui. Está escurecendo já. Daí. Após começar a ficar meio ruim a imagem. Tá bom. Então. Logo logo vou estar postando os vídeos aí. Quando vocês estiverem vendo esse. Os outros provavelmente eu já tenha postado também. Tá bom. Um abraço aí. Tudo de bom. Eu quero abençoe cada um aí. Se inscreva no canal galera.